Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou indo em uma comunidade ali, Alicrim, convido vocês para assistir o vídeo. Aqui é uma casa antiga, antiga assim né, não muito antiga, que é antiga e derrubaram. Essa casa aqui, era a casa onde ficava o motor da Bunhão, era essa aqui ó, já passei várias vezes aí, minha mãe vinha por rio e dava o pé d'água, a gente corria para aqui, mas não era, não era essa casa não, era desmancharam. Desmancharam e fizeram essa aqui. Essa casa aqui, que eu morava aqui, era essa aqui né, que era um amigo aí, Zé. O que eu coloquei? Não sei. Não sei. Tchau. 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 Aqui, é uma bomba, mas nesse tempo não era bomba assim não, era diesel. Aí olha onde puxa a água Aqui é a água Bora, paliquinho Desculpa, pessoal Olha, pessoal Olha o buraco que a chuva fez Vai pra aqui, ó Eita Faz tempo que eu passei por aqui Eita pauta Tava unha Eita pauta